Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou aqui para fazer a troca aqui da Dexter Power. Esse vídeo foi quando a minha micro-retífica estragou. A minha Dexter Power 135 watts. Esse vídeo é um pouquinho antigo, mas muita gente me pediu para fazer comentário do vídeo. Que gostaram aqui da loja, que realmente essa loja é enorme, muito grande. São muitas sessões. E eu cheguei aqui na sessão aqui da micro-retífica. Então, nesse dia eu vim trocar aqui minha Dexter Power 135 watts, que havia estragado. Então, eu vim na loja e eles trocaram para mim com muita boa vontade, com atendimento ótimo. Me deram o papelzinho aqui para fazer a troca. Então, eu vim aqui pegar na micro-retífica. Então, estou aqui na sessão de ferramentas. Que, para quem gosta de ferramentas, essa loja é realmente ótima. Porque tem muita ferramenta. Dá vontade de vir aqui na loja e comprar muita coisa. Porque realmente é muito grande essa loja. A loja fica aqui em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, aqui estou na sessão aqui de acessórios para micro-retífica. São acessórios que vende a bolso. Você pode comprar uma peça, se quiser. E não é muito caro. Temos aqui da Wonder. Temos da Nove. Ecofair. São materiais bons, que você pode comprar. E são baratos. Fica na faixa entre R$4,00 a R$11,00. São equipamentos bons. E também temos da Dremel. Que é um pouquinho mais caro. Mas são acessórios de altíssima qualidade. Ricas em carbono. Que vai durar muito tempo. Aqui eu estou com a Dremel 3000. Que eu estava pensando entre a Dremel 3000 e a Dexter. Essa Dremel 3000, ela está na faixa de R$260,00 aqui na loja. E a Dexter Power está R$178,00. Mas eu vou levar da Dexter Power. Porque eu gosto muito dessa linha. Então, observa aí os acessórios. Eu também vou comprar algumas peças aqui. Porque é um preço muito bom. Para materiais bons, de qualidade. Então, observa aí que tem uma riqueza aí de materiais. De acessórios. Tem uns kits, se você quiser comprar também. Então, aqui já estou com o meu papelzinho de troca. Que me deram. Vou levando aqui a minha Dexter. Que é importante quando você vai comprar uma máquina também. Observar a voltagem. A minha voltagem é R$110,00. Nesse dia, só tinha uma caixa R$110,00. Porque as outras eram todas R$220,00. Então, eu dei sorte. Então, aqui estou passando aqui na seção de ferramentas. Na seção de furadeiras, marteletes e parafusadeiras. Eu comprei uma Bosch GSR 1000. Muito boa. É uma máquina excelente. Uma parafusadeira muito legal. E futuramente, eu vou comprar outra. Então, agora estou na seção aqui de materiais elétricos. Que eu vou comprar aqui, platô. Então, aí, tem muito material aqui. Tem muitas lâmpadas. Lâmpadas LED. Fluorescente. São vários modelos que tem aqui. Então, aí, tem uma riqueza aí de lâmpadas. Então, cheguei aqui na seção de platô. Vou comprar aqui alguns... Os dois platôs aqui que eu estou precisando. E esse platô aqui, eu gosto de comprar só na Leroy Menin. Porque ele é de altíssima qualidade. Eles são duros e duram bastante. E não é muito caro. É R$ 5,90 cada platô. Pela qualidade, ele está bem contra o preço. Então, aqui, eu vou passar no caixa para pagar. Então, observa que a loja é muito grande. Enorme essa loja. Então, agora, eu estou esperando aqui sair a nota fiscal. A nota fiscal no meu nome. Porque é sempre bom você pegar a nota fiscal no seu nome. Se caso der algum defeito, você consegue trocar sem problema algum. Tem até uma sala de estar para você poder ficar esperando. Então, eu estou aqui agora no showroom aqui da Dexter. Da loja Leroy Menin. Que tem aqui muitas ferramentas aqui da Dexter. Que realmente é uma linha muito bacana. É uma linha de baixo custo. E são máquinas boas. E tem dois anos de garantia. Se você quiser comprar, você tiver algum problema com a máquina, você consegue trocar. Eles trocam com muita facilidade. Eles têm assistência técnica também, se caso precisar. Então, é uma linha que eu gosto de comprar. Porque, geralmente, é muito... Você não tem problema algum na troca. Eles trocam com muita... Com atendimento muito legal, muito bacana. Então, eu estou aqui na região aqui industrial aqui de Contagem. Na Grande Belo Horizonte. Aqui é uma região de comércio. E estou indo aqui para um shopping, para o supermercado também. Estou indo ao shopping Itaú Power. Vou comer alguma coisa ali na praça de estação. Na praça de alimentação. Então, aqui, estou passando aqui no Walmart. E quem quiser conhecer esse shopping também, ele é muito legal. É bem grande. Você pode estar aí conhecendo. É em Contagem. Então, estou indo aqui ao shopping. Que eu vou na praça de alimentação, comer alguma coisa. E sempre quando eu venho comprar alguma coisa na Leroy Menin, eu sempre vou passear um pouco no shopping. Comprar alguma coisa no supermercado. Então, esse shopping aqui é muito legal também. Gosto muito de ir nesse shopping. Bom, agora estou indo aqui para o Walmart. Vou comprar algumas coisinhas. Esse shopping, esse supermercado também é enorme. Ele é muito grande. Então, aqui, estou na sessão aqui de condimentos. Vou comprar algumas coisinhas aqui para fazer alguma coisa em casa. Prontinho. Então, já fiz minha comprinha. Já troquei aqui a micro-retífica. Agora, estou indo para casa. Vou pegar aqui... Estou indo aqui no metrô. Estou esperando aqui o trem. Para ir para o centro de Belo Horizonte. Estou na estação aqui do Eldorado, em Contagem. Que é um grande polo industrial. Que tem muitas fábricas aqui. Bom, já cheguei aqui em Belo Horizonte. Aqui na Praça da Estação. Então, aqui, estou aqui em Belo Horizonte, já. Já estou indo para casa. Estou indo aqui pegar o ônibus. Que eu moro no pairro Estrela Dalva, em Belo Horizonte. Observa aí a Praça da Estação. Então, estou indo aqui pegar o ônibus. Espero que você tenha gostado do vídeo. E conhecido um pouco aqui da... Da cidade aqui, de Belo Horizonte, de Contagem. Conhecida aqui a Leroy Merlin de Contagem. E espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não conhece a loja Leroy Merlin, você vai conhecer. Porque tem muita coisa bacana. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma